Além de ser um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, Diego Maradona foi um homem poderoso que ganhou muito dinheiro ao longo de sua brilhante carreira. Mas você já parou para pensar como vivia esse astro do futebol? Nesse vídeo você vai descobrir como foi a vida luxuosa de Diego Maradona. Carreira Nascido em 1960 na cidade de Lanús, na Argentina, Diego Armando Maradona Franco, mais conhecido como Maradona, foi um dos maiores futebolistas que o mundo já viu. De origem humilde, sua trajetória no futebol começou cedo, jogando de forma amadora na periferia de Vila Fiorito. Mas sua carreira profissional só iniciou mesmo a partir dos 15 anos de idade, quando jogou pelo time argentino Juniors e, posteriormente, no Boca Juniors, onde já se destacava entre os demais. Paralelo a isso, Maradona foi o mais jovem convocado para a seleção argentina e se tornou um fenômeno do futebol do país. Entre as principais conquistas de Maradona pela sua seleção estão, por exemplo, o título Sub-20 do Campeonato Mundial FIFA de 1979 e o da Copa do Mundo de 86, época em que vivia o auge de sua carreira. E não é toa que Maradona é conhecido pelo seu brilhantismo em campo, tendo marcado o gol do século na Copa de 86 e sendo, ao lado de Pelé, vencedor do prêmio de melhor jogador do século XX. Após se aposentar, Maradona se tornou o técnico de futebol de vários times, onde pôde fazer algo que tanto ama e ganhar muito dinheiro com seu trabalho. E tragicamente, o astro faleceu em 2020 na cidade de Tigre, na Argentina, mas enquanto estava vivo, ele pôde usufruir de muito luxo e prestígio. Mansão em Dubai Diego Maradona era um homem que não abria mão de conforto e luxo na hora de escolher um local para morar. Em Dubai, ele era dono de uma mansão impressionante, em um condomínio particular localizado na Vila de Palm Jumeirah. Ao entrar no local, é possível notar que a mansão de dois andares oferece muitas luxuosidades, como várias janelas e portas que oferecem vista de tirar o fôlego do mar, ou o estilo clean que traz uma maior sensação de leveza a cada ambiente. A sala de estar possui bastante espaço para circulação e conta com portas e janelas que inundam o interior com a luz natural. Já a cozinha possui ótimos armários de madeira e um ambiente para café da manhã ao lado, enquanto a sala de jantar exala a elegância nos mínimos detalhes, sendo ideal para reuniões formais. O imóvel ainda tem outra sala de estar mais casual, perfeita para descansar, além de incluir seis quartos confortáveis, sendo que cada dormitório possui um estilo próprio para atender os gostos de cada morador. Além disso, alguns dos quartos são configurados como suítes de luxo, possuindo portas que levam a varandas privativas, de onde é possível aproveitar as vistas espetaculares que a região oferece, sem contar nos closets particulares. A mansão ainda tem sete banheiros graciosos, alguns possuindo os pias duplas e outros com banheiras para relaxamento. Na época em que Maradona vivia na mansão, havia uma sala para se exercitar, uma garagem repleta de automóveis e um ambiente para refeições casuais, onde ele costumava tirar fotos. Indo para o exterior, há varandas com vistas para o mar, uma piscina ao lado de um campo de futebol e escadas que levam a uma praia particular, que além de ser bastante tranquila, era onde Maradona gostava de treinar e se divertir passeando em veículos com a sua mulher. É possível dizer que essa propriedade ofereceu muita tranquilidade e conforto para o astro, na época em que ele morou nela com a sua família, e acredita-se que o local tenha passado por uma grande reforma nos últimos anos. E apesar de não se saber por quanto o ex-jogador havia comprado a mansão, hoje ela é avaliada em torno de 59 milhões e 200 mil reais. Outros imóveis Diego Maradona foi um dos maiores craques de futebol do mundo, que adorava investir sua fortuna em imóveis de alto padrão. Ele era proprietário, por exemplo, de um apartamento de dois cômodos em um conjunto habitacional na Avenida Carlos Terredor, localizado em Mar del Plata, na Argentina. O imóvel era usado como seu refúgio de férias, já que o condomínio possui diversas comodidades para os moradores usufruírem no dia a dia. E após a trágica morte do ex-jogador, o apartamento foi a leilão, por 320 milhões e 900 mil reais. Maradona também foi dono de uma belíssima casa de dois andares na cidade de Buenos Aires. Em 2016, foi convertida em um museu sobre sua história de vida. A casa passou por uma transformação a fim de replicar a mesma decoração, móveis e estilo que tinha na época em que Maradona morou nela. Entre os espaços locais estão a sala de estar, que tem uma TV de tubo e um aparelho de DVD. A cozinha compacta com móveis de época e várias fotografias antigas do jogador, junto da família. E o quarto que pertenceu a Maradona, onde há uma cama com a coberta azul, objetos que pertenceram a um astro e alguns retratos dele dispostos nas paredes. No exterior, é possível identificar o imóvel facilmente, graças ao imenso mural de Diego Maradona que foi criado. De acordo com algumas fontes, Maradona viveu nessa residência no final da década de 1970, sendo que o último proprietário desembolsou R$ 501 mil para adquirir local. Outro imóvel que pertenceu a Maradona, também leiloado no último ano, foi na casa aconchegante localizada em uma área residencial exclusiva em Vila Devoto, na cidade de Buenos Aires, Argentina. A casa assemelha-se a um chalé de três andares. Possui um jardim arborizado na entrada e tem cerca de 696 metros quadrados, contando com diversos espaços acolhedores para uma vida confortável e luxuosa. Entre os principais ambientes dessa residência elegante estão o espaço do hall de entrada, uma sala de estar com lareira, uma cozinha de design moderno, um salão com portas de vidro, três banheiros de luxo e um total de seis quartos, onde um deles integra uma varanda com vistas para o exterior. O local ainda inclui outros espaços refinados para conforto de uma grande estrela do futebol como Maradona, já que uma de suas exigências em seus imóveis era que os cômodos fossem espaçosos. No exterior, a casa está situada numa área mais tranquila da região, sendo que a parte dos fundos tem um belíssimo gramado com cesta de basquete, além de uma piscina para os dias de lazer em família ou uma varanda para descanso. Maradona comprou o imóvel em 1981 e deu para os seus pais viverem. Após a morte do casal, o jogador voltou a morar nessa residência por alguns anos. De acordo com as reformas, a casa chegou ao leilão por 4 milhões e 400 mil reais, mas acabou sendo vendida por 4 milhões e 900 mil reais. E durante a Copa do Mundo de 2022, os proprietários abriram as portas da residência para celebrar a vitória da Argentina com os vizinhos, de modo a eternizar as memórias do jogador e a conquista do novo título. Diego Maradona também viveu em outras propriedades na Argentina, enquanto estava vivo, dentre as quais estão uma casa localizada no bairro Vila Fiorito, sendo este o imóvel em que ele cresceu, e uma residência de 4 quartos no bairro Campos de Roca, que foi o local onde veio a falecer. Sabe-se que o jogador também viveu em uma mansão em Brantzen, um apartamento na Itália enquanto jogava no Napoli, e era dono de uma casa em Havana, a capital de Cuba. Carros Diego Maradona era um homem que não abria mão de luxo na hora de escolher um automóvel, já tendo sido visto com vários veículos de luxo, como Mitsubishi Monteiro, de 64.100 reais, Ford Sierra XR4, de 83.800 reais, Fiat 128, de 88.800 reais, Mercedes-Benz W126, de 113.500 reais, Renault Fuego GTA Max, de 113.500 reais, Mercedes-Benz 300 SE, de 123.300 reais, Scania T 113H, de 133.200 reais, Mini Cooper S, de 157.900 reais, Chevrolet Camaro RS, de 187.500 reais, Hyundai H1, de 187.500 reais, Mercedes-Benz 450 SLC, de 246.700 reais, BMW i8, que vale cerca de 651.500 reais, BMW M4 Coupé customizada, que foi vendida por 952.600 reais, BMW 750 Li, avaliada em 1.110.000 reais, Rolls Royce Ghost Series 2, de 1.199.000 reais, Porsche 911, avaliada em até 1.382.000 reais, Ferrari Testarossa, customizada de 1.827.000 reais, Porsche 924, cotada em 2.400.000 reais. Já um dos carros mais impressionantes do jogador era a sua Ferrari F355 Spyder, um veículo esportivo com design harmonioso, capaz de atingir de 0 a 96 km por hora, em apenas 4,6 segundos. De acordo com algumas fontes, Maradona havia comprado duas Ferraris desse modelo, até vender uma em 2005, por mais de 3.300.000 reais. O jogador também tinha em sua coleção uma Ferrari F40, considerada um dos modelos de luxo mais memoráveis da empresa. Esse veículo super esportivo vem com motor V8 biturbo, que oferece 471 cavalos de potência, sem contar que é capaz de chegar de 0 a 99 km por hora, em apenas 4,2 segundos. E para se ter uma ideia de preço, a F40 de Maradona era avaliada em cerca de 4.900.000 reais. Luxos exagerados Sendo considerado um dos maiores astros do futebol, Maradona tinha dinheiro mais que suficiente para usufruir de muito luxo. Na hora de se investir bem, por exemplo, ele adorava usar relógios sofisticados, como rublo, Argentina, Big Ben, referee de 25.600 reais, Rublo Big Ben Maradona de 59.200 reais, Rolex Day Date de 74.000 reais, Rublo King Power Rose Gold de 118.400 reais, Rublo Maradona 2 King Power de 128.300 reais, Rublo Big Ben único King Gold Pavê de 158.000 reais, Patek Philipp Nautilus de 172.800 reais. O ex-jogador também gostava de navegar pelo mar sempre que podia, tendo sido dono de uma lancha Exception 46 e uma fórmula gama chamada Micarreira, que foi vendido em 2007 por 182.700 reais. Já em suas viagens, Diego Maradona adorava utilizar jatos particulares. Em chegada a Belarus, por exemplo, ele usou um Hawker 800 XP, uma moderna aeronave executiva de médio porte. O interior do jatinho é bem aconchegante, conseguindo acomodar até oito passageiros. E para adquirir uma aeronave nova desse modelo, é preciso desembolsar cerca de 24.600.000 reais. Mas caso o jogador tenha apenas fretado, é possível que ele tenha gasto em torno de 14.800 reais por hora de voo. Outro jato que Maradona usou foi um Phenom 300, uma aeronave executiva de alto desempenho, cujo alcance é superior a 3.704 quilômetros. O interior da aeronave oferece experiências de voo confortáveis e luxuosas, sendo capaz de transportar até sete passageiros com muita sofisticação. Há também muitos recursos de tecnologia inclusos na aeronave, que pode ser personalizada para atender aos gostos de cada proprietário. Apesar de ninguém saber se o jato era de Maradona, o preço médio de aluguel por hora é de 24.600 reais, enquanto o valor de um modelo novo custa em torno de 40.400.000 reais. Itens valiosos Pelo fato de Maradona ser considerado um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, os itens que pertenceram a ele podem chegar a valer muito dinheiro. Prova disso é que já foi vendido diversos objetos que pertenceram a ele, como chuteiras usadas no Barcelona por 61.700 reais, camisa do Barcelona por 94.800 reais, camisa do Argentino Júnior por 123.400 reais, camisa do seu primeiro gol pela Argentina por 142.200 reais, camisa da Copa de 1986 por 247.000 reais, camisa da Copa de 1990 por 252.900 reais, e até impressionantes 11.800.000 reais pela bola do gol de mão da Copa de 1986. Já o mais caro foi a camisa que ele usou no gol também de mão da Copa de 1986, que foi vendida pela bagatela de 45.900.000 reais, se tornando o maior preço já pago por um item esportivo. Fontes de renda Além de ter ganhado muito dinheiro como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Diego Maradona também possuía outras fontes de renda que lhe geravam muito dinheiro. Após se aposentar da carreira de jogador, Maradona começou a trabalhar como técnico, vindo a comandar várias equipes, como Desportivo, Mandiu, Racing Club, Aú Açou, Desportivo, Riestra, Fujáura, Futebol Clube, Dourados de Sinaloa, Dinásia de La Plata, e a Seleção Argentina, além de ter sido presidente do Dinamo Breast. Maradona também chegou a trabalhar como comentarista esportivo, tendo aparecido em vários programas de TV, como Desuerda e La Última Palabra, além de ter tido seu próprio programa La Norte del Des. Mas sem dúvidas, a maior fonte de renda do craque fora do futebol veio de acordos publicitários. Isso porque, graças ao seu talento dentro de campo, Maradona se tornou uma celebridade conhecida no mundo inteiro. Entre as marcas que investiram na imagem de Maradona estão Coca-Cola, Guaraná Antártica, Brahma, Pepsi, Rublo, Puma, entre muitas outras. E com tantas fontes de renda, podemos dizer que Diego Maradona soube como aproveitar sua fama fora do futebol após se aposentar. Fortuna Sendo considerado um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, é claro que Maradona ganhou muito dinheiro ao longo de sua carreira. Em 1981, por exemplo, ele foi negociado pelo Boca Juniors por R$ 19.700.000. Já quando foi para o Barcelona, seu contrato subiu para R$ 37.500.000. Outro time que pagou um enorme salário a Maradona foi o Napoli. Estima-se que o clube desembolsou algo em torno de R$ 51.800.000 para ter o argentino na equipe. E por conta de seus ganhos extraordinários, Maradona se tornou um dos jogadores mais bem pagos do mundo enquanto vivia o auge de sua carreira, entre 1984 e 1981, faturando o total de R$ 212.400.000 em salários, o que equivale a algo em torno de R$ 741.000.000 atualmente. Já atuando como técnico, enquanto comandava a equipe do Dourados de Sinaloa, especula-se que Diego Maradona recebia cerca de R$ 741.000 por mês, em um contrato de 11 meses que totalizava R$ 7.900.000. Outro valor impressionante que ele ganhou foi como presidente honorário do Dynamo Breast, pois estima-se que ele recebeu a bagatela de R$ 88.900.000. E apesar de ninguém saber ao certo qual é o valor da fortuna de Diego Maradona, algumas fontes estimam que o seu patrimônio era avaliado em R$ 809.800.000. Uma enorme herança que ele conseguiu deixar para sua família.